Alá Zé, a treta foi aqui ó, soltaram os foguetes essa noite aqui, vamos lá, deixa eu ver se ainda tem sangue, alguém soltou uns foguetes aqui Zé, peraí, ali ó, alá, não tem marca ali mais não, olha, ah, eram bombinhas, somente bombinhas, rapaz, pra vocês verem como é que são as coisas, né, eu quieto lá em casa tomando um porre, aí de repente, rola mó uê, aí eu vou lá fora e solto uns foguetes, e vocês querendo ainda ter arma, não gente, dá trabalho, agora eu tô cheio de papel aqui, indo pro centro resolver um monte de problema, vou perder um dia de serviço, ô Zé, é por isso que eu não gosto de andar armado, se eu precisar atirar alguém, vamos botar aqui no assalto aqui agora, se o bandido me matar, não dá nada pra ele, agora se eu matar, eu tenho que acertar, eu tenho que informar tanta coisa só, primeira coisa, a comissão de direitos humanos vem igual doido, vão os urubus, eles chegam primeiro que os repórteres, rapaz, por que que eles não pegam o bandido e levam pra casa, então, pra cuidar deles, dá uma madeirinha, deixa eu falar, Zé, você é dentro da legalidade, tem que resolver um monte de coisa, vou perder um dia de serviço agora, lá, vou fazer um monte de perícia, pra ver se eu tô doidão, mira boa do caralho, rapaz, que mão boa,